Meu nome é Liliane Sartori Ayala, eu fui aluna do mestrado profissional em empreendedorismo e defendi a minha dissertação em outubro de 2018. O meu tema era fatores de decisão e investimentos de impacto, eu analisei as dimensões risco, retorno e impacto e a minha orientadora é a Liliane Carretti. Bom, eu, por um lado, eu trabalhei muitos anos, minha carreira inteira foi pautada na área de finanças e há alguns anos eu tenho colaborado em alguns projetos que são negócios de impacto que resolvem problemas da sociedade. Então, a minha pesquisa foi pautada unindo esses dois mundos de negócios de impacto e seus investimentos e foi esse o caminho que eu decidi seguir e investigar, então, na visão dos investidores, como que eles lidam com essas três dimensões, risco, retorno e impacto. Resolver os problemas da sociedade estão se tornando uma demanda cada vez maior por parte da sociedade, dos clientes, dos consumidores, perante as empresas. E como isso tem se tornado uma exigência muito grande, tem crescido, então, os negócios de impacto voltados para a resolução de problemas da sociedade. Então, como eu já tive um negócio de impacto, senti muita dificuldade, primeiro, da confiança dos investidores e na captação de recursos. Então, ao estudar esse tema e trazer à tona práticas, como que esse cenário está no Brasil, é muito importante para poder desenvolver cada vez mais esse tipo de negócio no Brasil. Bom, com essa pesquisa, o principal objetivo foi investigar como que o investidor toma as decisões sobre a sua carteira. As dimensões risco e retorno já são tradicionalmente conhecidas pelo investidor, pelo mercado. Porém, agora, nos negócios de impacto, os investimentos que são voltados para o negócio de impacto, eles têm uma terceira dimensão adicionada que tem equivalência igual à dimensão risco e retorno. Então, a pesquisa buscou investigar como que ele lida com isso e como que ele toma decisões na sua carteira. Essa pesquisa me deu uma oportunidade incrível de entrar em contato com todo o mercado de investimentos de impacto no Brasil. Então, eu tive a oportunidade de mapear todos esses investidores de impacto e eu contatei todos eles via e-mail, telefone, e consegui a entrevista de 10 investidores de impacto no Brasil, de um universo que não passa de 20, 30 investidores de impacto. A relevância dessa minha base foi bem grande porque desses 10 investidores, eles abarcam mais ou menos 75% dos ativos em investimentos de impacto no Brasil. Então, teve uma relevância muito grande. Eu tive a oportunidade de fazer entrevistas com perguntas semi-estruturadas e, ao coletar esses dados, eu fiz uma análise de conteúdo de todas as respostas. E aí, então, emergeram categorias, que é, de acordo com a metodologia, o que a gente tem que buscar mesmo. E disso originou-se, então, escalas para cada uma das dimensões que eu estudei, que é risco, retorno e impacto. Com essa pesquisa sobre investimentos de impacto, os dados coletados, as entrevistas com os 10 investidores que eu tive a oportunidade de contatar e conversar, os resultados foram muito legais porque emergiram, então, escalas para cada uma das dimensões estudadas. Então, risco, retorno e impacto. E também surgiu uma nova dimensão, que é o risco de impacto, porque até então o risco que a gente se falava era o risco financeiro, né? Ou seja, o risco de não obter retorno financeiro. E dessas conversas com os investidores, então, surgiu o risco de impacto, que é o temor que eles têm do negócio que eles estão investindo, de não gerar impacto. Então, ao final da pesquisa, nós concluímos essa investigação não só com três dimensões, mas com quatro dimensões, sendo essa quarta dimensão uma novidade aí que emergiu desse material coletado junto dos investidores. Então, a gente pode comparar não só cada perfil de investimento, como também verificar algum tipo de desejo de amadurecimento nessas escalas, de acordo com a estratégia de investimento mesmo, né? Então, gera gráficos de radar e fica bem visual, bem atrativo e bastante proveitoso para os investidores e futuros estudos. Uma inovação que essa pesquisa trouxe foi a questão do estudo das dimensões de investimento. Então, a princípio, a gente buscou na literatura as dimensões já conhecidas pelos investidores tradicionais, que é o risco financeiro e o retorno financeiro, e colocamos para os investidores como eles lidam com uma terceira dimensão, que é o impacto, né? Como buscar esse impacto gerado. O que veio de novo nessas conversas com os investidores foi uma quarta dimensão, que foi o risco de impacto. Ou seja, se o investidor está se colocando como um investidor de impacto, se ele está se diferenciando do investidor tradicional na busca pelo impacto, ele tanto quer medir como esse impacto vai ser gerado, como ele também quer evitar que esse impacto não ocorra, ou seja, o risco de impacto. Então, a grande inovação dessa pesquisa foi essa quarta dimensão, o risco de impacto, juntando ao risco financeiro, retorno financeiro e impacto. O mestrado profissional em empreendedorismo me proporcionou uma experiência única na vida. Eu sempre tive o sonho de fazer mestrado e sempre me imaginei fazendo o mestrado acadêmico, ou seja, eu participaria do processo seletivo para um programa que fosse oferecido durante o dia e inevitavelmente não teria uma turma ou passaria por essa experiência um pouco solitária. Não tanto, mas o mestrado profissional em empreendedorismo é totalmente diferente. A gente entra com uma turma e sai com 19 amigos, 19 famílias. Então, eu tenho muito a agradecer a todo o corpo docente, a todo o corpo docente, que agora são meus amigos, aos funcionários, que sem eles a gente não teria chegado até aqui, e eu confesso que é uma das experiências mais transformadoras da minha vida. Tenho muito a agradecer a todo mundo e ao programa. Legenda Adriana Zanotto